O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de provocação grosseira e cínica das autoridades ucranianas a descoberta de corpos de civis na cidade de Butchia após a retirada das forças russas. Essa é a primeira reação do presidente russo ao caso que provocou indignação internacional. Antes de Putin, outros funcionários russos negaram que as forças de seu país tivessem cometido abusos em Butchia, enquanto o Kremlin qualificou como montagem as imagens dos corpos espalhados nas ruas da cidade, publicadas nos meios de comunicação. Nesta quarta-feira, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou os responsáveis e meios de comunicação ocidentais de emitir um veredito de culpado contra a Rússia, sem querer tentar verificar nada. Segundo a porta-voz, a parte ucraniana executou civis em Butchia, ou transportou corpos para a suposta cena. O exército russo acusou a Ucrânia de construir cenários parecidos em outras localidades de onde as forças russas se retiraram. Desde 24 de fevereiro, a Rússia realiza uma ofensiva militar na Ucrânia. Em resposta, os países ocidentais impuseram severas sanções econômicas contra Moscou.